Eu não tenho culpa de comer quietinho Queijo com docinho, ô meu benzinho, você vai gostar Tem o sabor de queijo com docinho, ô meu benzinho, você vai gostar O meu tempero vai, mineiro faz, quem prova se amarrar O meu tempero vai, mineiro faz, quem prova se amarrar Ai, ai, não tem como duvidar, faz, mas Quem prova se amarrar